Pessoal, hoje eu vou estar apresentando pra vocês um sítio no município de Figueira, um sítio de 10 alqueires pronto para pecuária, contém uma casa excelente, muito bem localizado a cerca de 2 km do asfalto e a 8 da cidade. Então fique aqui e acompanhe essa excelente oportunidade. Pessoal, hoje eu estou aqui no município de Figueira, norte aqui do Paraná, e vou mostrar pra vocês uma propriedade. Ela tem 10 alqueires, pessoal, formado tudo pra pasto. Tem uma casa aqui excelente, fica num lugar a 8 km aqui da cidade de Figueira, cerca de 2, 2,5 do asfalto. Vou estar mostrando aqui pra vocês. Olha, pessoal, aqui ao redor da casa já todo gramadinho, uma grama bem cuidada. O proprietário fez uma represa aqui, ó. bem em frente à casa. Ficou bem bonito mesmo. Já também tem um curralzinho do gado. Pessoal, aqui pra você que quer mexer com o ramo da pecuária, é um lugar excelente mesmo, é uma propriedade pronta. Já está toda cercada, toda piqueteada. Tem várias represas aqui, esparramadas pela propriedade aqui, que você pode estar utilizando como bebedor do gado, né? Estou mostrando um pouco aqui das pastagens. Depois aqui eu mostro ao redor da casa. Ao redor da casa aqui é todo cercado, ó, pessoal. Olha, já tem um pomarzinho, um pouquinho de milho. A topografia aqui, ó, a topografia é um pouco inclinada, mas aproveita quase tudo, pessoal. Aqui, se você quiser estar mudando o tipo de cultura aqui, você pode estar efetuando um plantio aqui numa grande parte. O proprietário aqui falou que planta em torno de cinco alqueires. Agora o pessoal pega toda essa parte aqui, ali embaixo passa um riozinho, aí a propriedade passa para o lado de lá também. Ela fica um quadrinho lá de cima. Tá? Ela pega daqueles eucalipros lá, pessoal, desce em linha reta, atravessa a mata e pega aquela parte de cima ali também, ó. Aqui como um sítio maior, né, que a gente está acostumado a filmar, vou fazer as limitações aí com as imagens aéreas. e que fica mais fácil para você estar entendendo. Ó, todo piqueteado, tudo certinho, pessoal. Os palanquinhos, tudo em ótimo estado. Cerquinha bem feita. Pessoal, então, aqui ao redor da casa, ela vem, tem aquela mata ali embaixo, passa um riozinho, que é de sobra de água de nascente aqui para cima. O riozinho nasce bem próximo aqui. E também pega toda aquela parte do lado de cima ali, ó. Aquela área limpa e pega uma beirinha da mata. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aproveitar aqui. Tem um pouco de erosão aqui com o tempo. Você abre mais ela e deixa ela maior. Vamos lá. 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 Lugar excelente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Luciano. Os quatro carros aqui coberto pessoal. Cabe tranquilamente. A casa aqui ao todo com a casa e a varanda tem em torno de 160 metros de construção. Vamos lá. É. Olha aqui a sala, uma sala bem grande bem espaçosa mesmo. Cabe um sofá grande Só sobra bastante espaço Aqui seria a Copa, pessoal Olha o sítio Santa Clara E aqui a suíte Bem grande também Cabe cama de casal grande Guarda-roupa grande Sobra todo esse espaço ainda E tem um banheiro aqui Já com box também, tudo certinho Tem mais esse quarto Esse aqui é um pouco menor Aqui também tem outro quarto Esse quarto já é um pouco menor Esses dois Que são os das crianças, no caso, hoje E também tem esse outro quarto aqui Que é bem grande Uma cama de casal Uma beliche Guarda-roupa grande E aqui é uma cozinha Cozinha bem espaçosa mesmo Já tem uns pisos frios Na parede Pé direito Uma altura boa E aqui é o banheiro da casa Banheiro social Olha aqui É com box também Tudo certinho Aqui é a área Para churrasqueira E aqui tem a lavanderia Pessoal Pessoal, então Aqui atrás da casa Tem uma mangueira Pé de mamão Bastante banana Tem um pomarzinho aqui Bem formadinho Também dá para você Ter tortinha Aqui o pessoal plantou Bastante couve Pimenta Bastante coisa mesmo Pessoal Olha aqui Já fez a rocinha de mandioca Tem um milho plantado Ele fez um quadro aqui Pessoal A aproximadamente Uns 3, 4 mil metros Aqui E cercou Ele usa como O terreiro aqui da casa Pézinho de uva E ali está o milho Pessoal, então Vou subir o drone aqui Fazer umas imagens aéreas Se você tiver alguma dúvida É só entrar em contato Que eu já vou estar esclarecendo Todas elas Aqui a propriedade É escriturada É registrada Somente transferir Para o novo comprador No altar do nosso amor Prometo ser fiel Prometo ser fiel Com você ao meu lado Tudo parece tão belo Nossos filhos vão crescer Neste lar cheio de amor Nosso casamento é prova Nosso casamento é prova O nosso eterno amor Quando olho em seus olhos Vejo o reflexo da minha alma Você é minha companheira Me trazendo calma Prometo ser fiel Em todas as tações Nosso amor é um livro Cheio de belas canções No altar do nosso amor Prometo ser fiel Prometo ser fiel Com você ao meu lado Tudo parece tão belo Nossos filhos vão crescer Neste lar cheio de amor Obrigado.